E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você o sétimo episódio da nossa série de Forza Horizon 2. E eu deixei fixado nos comentários aí o carro pra gente voltar aí pro nosso sétimo episódio. E quem ganhou foi um Tesla, cara. Um carro elétrico. Não acredito. Então tá aqui o Tesla. Eu espero que esse carro faça algum barulho, pelo amor de Deus. Então, eu coloquei esse motor aqui. Ele tá a WD porque eu acho que ele vai correr no Rally. Eu coloquei esse aerofólio da Tesla. O pneu tá original, mas a largura da dianteira e traseira tá no máximo. Eu coloquei a linha de transmissão nesse carro. Freio de corrida. Suspensão de corrida. Barra estabilizadora dianteira e traseira. A gente vai entrar na categoria Super Salon com esse carro. Essa foi uma das melhores corridas que eu vi em muito tempo. Vocês encheram o Horizon de orgulho hoje. Agora, a próxima etapa do Pegar a Estrada nos levará para o belo vilarejo de Saint-Martin. Lembrem-se, Pegar a Estrada não é uma corrida. Divirtam-se. Apreciem a paisagem. Cara, agora com esse carro aqui eu tô com medo de colocar a música, deixar a música rolando e tomar algum tipo, sei lá, direitos autorais porque ele não tem barulho nenhum. Escutem o som dele. Escutem o som dele. Até que ele tem um barulho de fundo, mas... Até o som do R8 aqui atrás de mim tampa o barulho dele. E é um carro que acelera muito rápido, hein? O evento é aqui bem próximo, achei que ia demorar muito. Menos de dois minutos e a gente tá chegando lá. Já é aqui, ó. É bem perto. Ok, bem-vindo ao Campeonato Super Salon. Esse é um dos meus favoritos sempre. Se você gosta de carros alemães de desempenho, essa é a competição pra você. Escolha uma corrida pra iniciar o campeonato. Vamos começar logo aqui nessa corrida de cross pra gente acabar com ela. Essa corrida de cross é muito chata. Beleza, vamos até o nosso primeiro evento. Meu amigo, eu espero que o pessoal não se arrependa de ter escolhido esse carro aqui. Um carro que a galera quer muito que vai para o Forza Horizon 5, né? O barulho dele é engraçado demais, hein? Cara, pressão de pneu bem baixa, né? Um pouquinho baixa. Não dá pra mexer aqui. Eu vou ver se tem como colocar uma peça pra eu aumentar mais a velocidade final. Alinhamento eu deixei nessa configuração. Barra estabilizadora eu deixei a dianteira mais flexível. Molas eu deixei bem flexível e um carro bem baixo. Ele vai pular muito. Aerodinâmica não dá pra mexer. Freio eu deixei nessa config. Diferencial eu deixei o padrão que a gente gosta de utilizar em outros jogos. Beleza, vamos lá. Esse carro aqui, ó, não dá pra colocar ele na classe S1. Porque ele fica classe quebrada. Dá pra colocar, né? Mas aí não dá pra ele ficar S1 completo. Porque senão ele vai ficar apelão demais. E na classe A não dá pra colocar uma transmissão de corrida. Só tem a de rali. E a de rali já manda ele pra classe S1. E não dá pra colocar outras peças. É porque ele tem muita aceleração. E se tivesse uma transmissão de corrida pra ele, aí eu acho que não ia ter carro da S1 pra bater ele, hein? Eu acho que o Forza fez isso de propósito pra ele não ficar apelão. Já dá pra ver aí que ele... Ele não é um carro de velocidade final, mas a aceleração dele é muito top. E mesmo ele sendo um carro que tá com a transmissão... Tá com a suspensão de corrida e rebaixado, eu sinto que ele tem muita estabilidade. É um carro muito bom. Acho que esse carro aqui indo pro Forza Horizon 5 ia ser um carro excelente na classe A. E eu tô perdido aqui, cara. Eu não gosto dessa categoria nem a pau. Galera sabe. Eu tô perdido nessa corrida de cross. Ainda bem que tá acabando, que eu tô vendo a parte final ali. Mano, o carro de aceleração é imbatível, né? Dá pra ver aí. Ah! Uau! Você fez isso parecer fácil! Você subiu de nível. Certo, a gente tem um evento aqui. Vamos fazer essa corrida aqui. Espero que não seja fora de estrada, né? Porque não é muito a cara do nosso carro. Cara, que bonito, né? Até que ele tem um barulhinho mesmo, né? E aí Tá? Já? Ainda bem que aquela corrida de cross lá Foi bem rápida Porque Nossa, corrida de cross eu acho chato Tem muita gente que gosta Eu sei que o pessoal vai comentar aí que gosta Mas não é muito minha pegada não Prefiro o assalto ou o rally Rally também é muito bom Eu queria colocar a musiquinha Mas esse carro aqui não abafa o som da música Deixa eu colocar na câmera interna aqui um pouco Porque eu acho que o pessoal vai querer matar a saudade Olha a velocidade máxima 234 Cara, eu estou com medo de acabar perdendo a corrida Por causa desse limite de velocidade que ele tem Eu estou ganhando esses pontos aí bem rápido Segura, segura Segura Eu estou ganhando esses pontos aí bem rápido Agora que a gente está avançando bem no jogo Gostei dessa pista aqui Esse jogo tem muita Tem muita corrida dentro da cidade A cidade tem uma aderência boa Está chegando próximo do final da corrida E eu preciso passar rápido esse carro aqui Ainda bem que esse carro aqui tem aceleração, viu E a estabilidade dele é ótima Certo, vamos fazer agora esse evento aqui As corridas aqui estão bem próximas, né? Vamos lá Corridinha na chuva Cara, eu até tinha esquecido de comentar Eu vi o... Todo mundo está sabendo, né? Que alguns sites estão comentando que o Need for Speed vai rodar no Xbox Series S Na resolução de 1280, né? Falou a resolução de 1280 Então a gente julga que é em HD, né? Só que eu vi o LG comentando Que vai ser 1920x1280 Eu... Eu... Sinceramente, eu nunca vi essa resolução Eu não sei como que ela fica Mas se eu não me engano Essa resolução, acho que a imagem deve ficar quadrada Eu não sei não Se alguém manja aí de resolução Ele disse... Ele disse... É... 1920x1280 Porque assim, geralmente é 1280x720, né? E a EA até o momento não confirmou Como que é essa resolução que eles estão falando aí Mas eu acho que No meu ponto de vista Essa resolução é 1920x1280 Ela fica com a imagem quadrada Se você pesquisar no Google E clicar em imagens Depois você dá uma olhada aí Ele disse... Que eu Skinner... Aación... Eu gostei Foi da aderência desse carro O nível de aderência dele é muito bom Forza Horizon 2 Eu não sei o 3, mas eu acho que o 3 também Eles não dão Tanta bola assim Para nível de aderência É bem baixo, estou doido para chegar no Horizon 3 também Esse carro aqui Por exemplo O nível de aderência dele Comparado com o Horizon 5 Está a nível de classe B E ele é um carro classe A Acho que nem classe C Eu acho que a classe B Lá o número é maior do que esse carro aqui Lógico que a física mudou A física é totalmente diferente Mas se o nível de aderência do Forza Horizon 5 Fosse tão baixo A gente nem precisava se preocupar Com o aerofólio do Forza E mano Minha placa mãe chegou Eu comprei um SSD NVMe E o computador meu Agora só está faltando Processador para ficar pronto Aí a gente vai começar a série Do Forza Horizon 3 Jogando pelo PC Antes a gente vai jogar também A expansão do Velozes e Furiosos Que eu tenho aqui do Horizon 2 Boa pilotagem cara E outra vitória também Bom trabalho Beleza Temos aqui o último evento Dessa categoria de carro elétrico Deixa aí nos comentários Se realmente você quer Esse carro aqui no Forza Horizon 5 Eu achei ele bonito Eu acho muito bonito o design desse carro Mas pra mim o que peca É ser carro elétrico Muito bem cara Você está em ótima posição Ganhe essa próxima corrida E o campeonato será seu Ok vamos lá Eu gosto muito das tonalidades De cores desse jogo Você está vendo que já está diferente Cada corrida é uma pegada diferenciada É um clima diferente Aqui só não tem neve Mas poderia ter também Acho que o pessoal não teve tempo E nem a ideia de trazer isso Forza Horizon 2 foi a segunda aposta A primeira aposta no Forza Horizon 1 Eles nem divulgaram direito o Horizon 1 Mas foi um sucesso Aí depois que eles viram Que o jogo bombou Aí eles trouxeram o Horizon 2 inovando O Horizon 3 com mais segurança O 4 muito bom O 5 muito bom também O 4 e o 5 começou a pecar Na experiência online Infelizmente Lembrando aí Para quem não está sabendo A gente está fazendo corridas online No Forza Horizon 4 A partir das 9 horas 9 e meia Eu estou abrindo live lá na Twitch E a gente está fazendo corridas online Do Horizon 4 Que tem várias pistas legais Aí depois a gente vai Para o Forza Horizon 5 Para não ficar aquela coisa repetitiva De ficar só jogando as corridas do 5 Se eu pegar a manha das pistas do Horizon 3 A gente vai revezar entre ele também Horizon 3, 4 e 5 E aí E aí E aí E aí E aí Isso! Mais um campeonato já foi! Você tá quase garantindo a sua vaga na final! Ei, cara! Você tá indo bem, hein? Só mais três campeonatos e terá seu lugar na final do Horizon! Cara, eu não me lembro de ter ido até a final e a gente vai aqui na nossa série! Esse foi o último campeonato do Pegar Estrada! Quando estiverem prontos, reúnam-se no centro de San Martín e voltaremos pro festival pra festa de premiação! Ok, a gente vai pra festa de premiação! Beleza, deixa eu ir lá logo! Ó, subiu! Toda hora eu tô subindo de nível! É, até que foi uma graninha boa, hein? Vamos lá, deixa eu entrar aqui pra gente sair novamente! Seis quilômetros! Beleza, até que não é longe não! Eu deveria ter colocado uma transmissão nesse carro aqui pra aumentar mais a velocidade máxima dele! Porque se tiver alguma reta aqui vai ser um pouco chato, né? Cara, eu vou falar pra você! Eu não dou conta de carro elétrico! É muito bom, é rápido, né? São rápidos pra caramba! É, sei lá, confortáveis também, não sei, mas... Mano, pra mim tem que tá... Tem que tá trocando de marcha ali, sabe? Barulho! Pelo menos eu, se não tiver essas coisas, não me atrai muito não! O Forza Horizon 5 vai trazer pra gente aí a Lamborghini Sian, né? Vai trazer o Nissan Z, o 400, né? Nissan 400 Z 2022! E um carrinho elétrico lá, que eu acho bonito pra caramba também, mas... Tipo assim, uma marcha só... E eu acho... Eu acho pá! Eu não gosto não, eu gosto de carro que faz barulho! Pra mim, se não fazer barulho, não dá certo não! Eu não sei qual é o próximo campeonato que a gente vai pegar agora, mas... Eu quero pegar o... A BMW Z4! Que vai ser um carro barato pra gente economizar dinheiro, né? Que eu quero começar a juntar a grana... Pra gente pegar um carro bom pra final, né? Eu acho que pra mim pegar um carro bom pra final, tem que juntar pelo menos um milhão! Ok, você chegou! É hora de festejar antes de partirmos, pro pegar a estrada de amanhã! Mano, eu vi que o campeonato que a gente vai participar agora, eu posso pegar um carro JDM, então... Eu vou pegar esse Eclipse aqui, porque ele tá barato! É o do Brian, e eu sei que muita gente vai gostar, então vamos com ele! Olha só o bichão aí! E esse aqui é o original, né? Tudo, tudo original! Esse aqui é o do pacote, né? Da expansão, que a gente vai jogar ela ainda! Então esse aqui foi o primeiro que eu adquiri! Eu queria correr na categoria JDM, e a gente vai correr com esse carro aqui, que é um ícone, né? Por motivos de segurança, eu vou colocar a WD! Vou colocar o pneu de rali! Largura de pneu traseiro no máximo! Diferencial de corrida Linha de corrida Barra estabilizadora dianteira Redução de peso de corrida Freio de corrida Turbão no máximo Vou colocar a volante do motor também Vai ser difícil segurar esse carro Bom, talvez vai ser de boa, né? Talvez vai ser de boa segurar ele Vamos ver Beleza! Vamos lá, 10 quilômetros de distância Esse carro aqui, eu acho que eu deveria ter mexido na tonagem dele, né? Antes da gente entrar aqui Eu espero que ele consiga chegar aí na casa dos 300 Motor original, né? Nas séries da gente A gente não precisa mexer no motor do carro Deixa o original mesmo, né? Olha, vem a chuva, hein? A gente não precisa mexer no motor do carro 297 Caraca, eu achei que ele não ia conseguir chegar nessa velocidade Porque eu não mexi na configuração de tonagem dele Não é à toa que ele tá na classe S1, né? E eu vou falar pra vocês É um carro da classe S1 Que eu achei que ia ser difícil de controlar Mas de boa, de boa Tá tranquilo Deixa eu perguntar, galera, o Tesla ou esse carro aqui? Qual é que você prefere? Eu tenho quase certeza O que 90% vai responder nos comentários Ok? Esse é o campeonato JDM Icons Eu sempre tive coração mole para os carros da JDM Quem não adora o Skyline, não é? Ok? Escolha uma corrida para começar esse campeonato Cara, tem uma corrida aqui, ó Mas eu quero tunar esse carro O nosso carro tá AWD Pneu de rali, porque vai ter corrida de cross Largura de pneu trazido no máximo E estilo de aro tá original, né? Tá com embreagem Transmissão de corrida Linha de transmissão Diferencial de corrida Suspensão de rali, porque nós vamos correr em cross Vais estabilizadora traseira Redução de peso de corrida Sistema de combustível esportivo Escapamento de corrida Pistões esportivos Turbo esportivo Volante de motor esportivo Beleza, vamos fazer aqui a nossa primeira corrida de cross Pressão de pneu baixo Porque é corrida de cross Ele tá com a transmissão aqui com 322 de final Classe S1 Parte de alinhamento padrão Barra estabilizadora Eu vou deixar a dianteira mais rígida do que a traseira Aqui na parte das molas bem flexível, né? O carro socado no chão Amortecimento tá bem flexível também Aerodinâmica não mexe nem freio Diferencial deixei padrão Beleza, vamos lá Eu acho que na classe S1 esse carro Eu acho que é o limite dele, né? Eu acho que na classe S1 dá Pelo nível de aderência que ele tem Eu acho que dá pra ir pra classe S1, sim Nossa, mano, incontrolável aqui Quando entra nessa parte aqui É quase incontrolável É obrigatório colocar a suspensão de De rally, né? Mesmo assim, meu irmão É, poderia ser pior, né? Se ele tivesse, por exemplo, na classe S2 E com a suspensão esportiva Aí não ia dar, não Mas tá de boa, velho Realmente a suspensão de rally aqui faz milagre Opa Cara, é... Faz milagre Viu uma suspensão de rally aqui nesse jogo aqui Olha Fica muito bom o carro Opa Se ficar elogiando demais É perigoso, né? Ah, pegar um carro desse aqui Pra ficar andando num lugar desse aqui É maldade, né? Eu não gosto de cross Tem a galera aí que adora corrida de cross Eu não gosto não Ixi, velho Vai capotar Opa Até que foi de boa Vamos lá Tentar pegar a estrada aqui Mas tá difícil Tá bom, velho Dá pra controlar pelo menos, né? Achei que ia ser pior Essa parte aqui, ó Eu não manjo nada Toda hora eu ganho essas coisas aí Ponto de perícia tem muita vantagem pro online Tem algumas coisas que eu tô pegando, né? Alguns descontos, tal Mas ele tem mais função pro modo online E pontuação Nossa, ainda bem que a gente ganhou essa corrida Uau, essa foi intensa Muito bom Cara, temos aqui Ó, tem aquele Um drive attack Pra ganhar uma grana boa, né? Mas vamos fazer aqui Essa corrida aqui Acho que é de rua Bora lá Vamos ver de qual que é O que é? O que é? O que é? beleza vamos lá ainda bem que a parte eu acho que a partir do fuso morais 14 desenvolvedores começou a incentivar a galera a correr com o carro certo tipo fora de estrada né porque é meio estranho né você cria um campeonato de ícones da jdm e coloca no meio desse campeonato é uma corrida de cross né é brabo mas ainda bem que eles mudaram em si pelo menos quando a gente coloca uma suspensão aqui de rali um pneu de rali o carro fica controlável na até nessa situação aqui né porque ele não exige tanta aderência naquela sessão ele tá bem controlável é bacana isso eu acho que o força atual deveria ser um tempo vai ser assim também não exigir tanto nível de aderência para esse carro cara e se eu não me engano no próximo episódio a gente vai fazer dois campeonatos e a gente vai para a final né que eu já tô finalizando uma aqui então vai faltar só o dois para a gente fazer a corrida final vou ter que juntar um grano e eu fico gastando dinheiro aqui à toa ok vamos marcar essa como outra vitória bom trabalho cara mano tem um cara ali ó vamos desafiar ele vamos lá já que aquele cara tá ali vamos ver se eu consigo desafiar ele para ganhar um dinheiro bora ai 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 isso aqui é tipo eliminador né ele bateu tem que ir para cá tô perdido tô perdido meu carro é esse um também eu fico com medo dele pegar algum atalho porque eu não conheço a pista né peraí achei que podia quebrar aquilo ali não pode não bora 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 por enquanto eu tô com a com a vantagem dois quilômetros até o final aí Eu sei que pode cortar caminho, mas eu não vou arriscar, cara. Nossa, ele tá chegando. Vai, 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 vai. Observe o nível de dificuldade dos outros pilotos do festival antes de fazer o desafio. Quanto mais difícil, melhor o prêmio. Caraca, mano, até que eu dei sorte ali, ganhei uma grana boa mesmo. Foi 60 mil. 60 mil, tomara que apareça mais desses Drivatars no mapa aí pra gente ganhar mais dinheiro, né? Porque falta dois campeonatos aí pra me chegar na final, preciso comprar um carro bacana, né? Cara, se eu não me engano, esse aqui é o último campeonato, né? A última corrida desse campeonato aqui, mas o locutor não falou nada. E por falar em Need for Speed One Bound, eu não sei se você tá sabendo, mas rolou uma treta lá no Twitter. Pelo que eu entendi, eu vou tentar resumir o... A página oficial do Need for Speed publicou assim, vocês pediram e a gente trouxe. Se comprar a versão mais top do Need for Speed, você joga três dias antes. Dá pra entender o que você consegue interpretar o que eles quisem dizer? Você pediu e a gente trouxe. Se você comprar o Need for Speed One Bound, a versão mais top, você joga três dias antes. Aí eles colocaram a gameplay embaixo, né? Aí um cara comentou assim, uai, mas quem pediu isso? Aí a página do Need for Speed falou que o cara tem cérebro de milkshake. Tipo assim, ele não entendeu, né? A página do Need for Speed falou que o cara não sabe interpretar uma coisa que tá... A mensagem que eles quisem passar, né? Que pelo que eu entendi, a página oficial queria passar que o pessoal pediu a gameplay. Só que eles não escreveram. Vocês pediram e a gente trouxe a gameplay do Need for Speed One Bound. Eles escreveram, vocês pediu e a gente trouxe. Se você comprar a versão mais top, você vai poder jogar três dias antes. Velho, deu uma treta. Eu acho que quem saiu errado aí foi a página do Need for Speed. Tá, pra quem quer mais detalhes, né? Porque às vezes minha explicação não foi interessante, porque são só três voltas. Mas dá uma olhada no canal, naquele canal, velho, central, canal central. Eles estavam discutindo a respeito desse funcionário, né? Da EA, que representa a EA, né? O funcionário deles. Caçando briga, né? Com o fã do Need for Speed. Eu achei pesado, né? Eu acho que o cara que tava sobre a responsabilidade da página não deveria nem ter respondido, né? Já que ele se sentiu ofendido. Boa pilotagem, cara. Cara, essa corrida foi colossal. Você acabou de somar mais um campeonato ao seu total. Olha só, falta só dois agora. Ok, tivemos ótimas corridas hoje. Antes de irmos em frente de mim, encontrei aqui. Planejei uma coisa especial. Ah, eu não tô lembrado desse aqui, não. Vamos fazer esse aqui antes da gente terminar. Tá bem próximo. Menos de... Dois quilômetros. Vamos lá, rapidão. Vamos lá. Tchau, tchau. Lembrem-se, vocês dois precisam chegar aos mesmos pontos e o trajeto da curva naquele negócio é enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Igual aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.